Olá, você conhece o Programa de Atendimento Especializado Municipal, o PRAEM? Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no Câmara Entrevista, a coordenadora desse programa, Juliane Riboli. Tudo bem, querida. Obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço de poder divulgar nosso programa que é tão importante para a nossa cidade. Que bom que tu está aqui. Então, vamos começar do início. O que é o PRAEM? O PRAEM é um programa que foi designado especificamente no início dele, em 2009, para atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, neste período, foram se colocando mais atendimentos porque a gente percebeu que a demanda dessas dificuldades de aprendizagem eram decorrentes de outros fatores mais sérios, mais agravantes. Então, gradativamente, o PRAEM foi ampliando suas atividades. Na lei do PRAEM, que é essa lei de 5991 de 2015, essa lei municipal, a partir do momento que o PRAEM foi institucionalizado como lei, ele não pode mais deixar de existir. E lá na lei, então, menciona que o nosso programa é um vínculo entre saúde, uma articulação entre saúde e educação em prol do atendimento dessas crianças para aquilo que for necessário, para que elas consigam ter uma aprendizagem tranquila, um desenvolvimento normal. Então, ele iniciou com as dificuldades de aprendizagem e depois tomou uma proporção maior. Hoje, a gente tem 10 tipos de atendimento dentro do PRAEM, todos justamente para dar as condições necessárias para que essa criança se desenvolva de forma integral, que ela tenha uma vida digna e nobre. Então, a gente procura todos os subterfúgios necessários e atendimentos necessários para que ela encontre esse desenvolvimento pleno. E como é que se acessa esses serviços? A escola, nosso primeiro encaminhamento é na escola, então, no início do ano, nós fizemos um memorando de explicações a respeito dos encaminhamentos. As escolas, num primeiro momento, nos mandaram todas as fichas, tiveram um período de fevereiro a 18 de março, para fazer toda uma avaliação de quem necessitava no primeiro momento. Mas a escola tem abertura total durante o ano inteiro, qualquer dia, qualquer mês, para mandar as fichas para nós de encaminhamentos. Então, é via escola que chega até nós. A escola percebe os problemas, escuta as crianças, as histórias, as famílias, preenchem essa ficha de encaminhamento e depois nos encaminham para que a gente saiba para onde a gente vai mandar, né? Então, para quais dos 10 atendimentos que a gente pode dar para essa criança. Quando tu fala em 10 atendimentos, podemos falar um pouquinho sobre cada um deles? Com certeza, isso é bem importante. Então, nós temos o primeiro atendimento que a gente faz, é o acolhimento à saúde mental. Nós temos uma equipe vinculada ao CAPZI e ao PRAEM. Essa equipe, então, todos os sábados, ela atende três crianças, adolescentes, né? Nós pegamos toda a educação básica ali, do ensino fundamental, que são das nossas escolas, pré-escola, educação infantil toda, e de primeiro a nono ano, né? Então, a gente assume essas crianças. Então, a primeira coisa, a gente faz o acolhimento da saúde mental aos sábados, que são três crianças por sábado, em que a escola percebe que há alguma coisa maior, que necessite de encaminhamentos para outros segmentos, né? Para o CAPZI, para o CRAS, para o CREAS. Então, a gente faz esse acolhimento da saúde mental aos sábados. O segundo é acolhimento familiar, que a gente percebe que quando a criança está desestruturada, ou que ela está apresentando algum tipo de atitude que não vem dela, mas sim em função de uma desorientação da família, nós fizemos o acolhimento familiar, orientamos, reajustamos a rotina daquela família para que ela entenda que as suas atitudes estão interferindo no desenvolvimento da criança. Temos o apoio pedagógico, que é o nosso carro-chefe, né? Que atende todas as dificuldades de aprendizagem relacionadas a isso que eu estou te falando. Quase todos os casos que nós temos no Praem, a maioria deles, não todos, mas a maioria, as dificuldades de aprendizagem estão atreladas a uma má condição de vida, né? Então, são crianças muito pobres, que passam necessidade, que sofreram violência, que sofreram abuso. Nós temos uma criança vendida de traficante, dos pais que venderam para a traficante. Nós temos casos de crianças que estavam há dois anos no meio do mato, né? Porque o pai ameaçava matá-las, então a mãe se escondeu para que ele não fizesse isso e não tinha ajuda de ninguém, né? No caso, não que ela não tivesse ajuda, mas não procurou ajuda devida, né? Então, assim que o Conselho Tutelar descobriu, nos encaminhou para atendimento e reajuste dessas famílias. Então, o acolhimento familiar é isso. Juliane, desculpe te interromper, mas é uma realidade muito dura. Muito dura. E a partir da observação dessa realidade, da vivência, né? Que vocês acabam vivenciando esses casos, é que foi ampliado, então, o atendimento. Que num primeiro momento seria só para a dificuldade da aprendizagem. Depois a gente foi vendo que isso estava atrelado muito às coisas tristes que essas crianças viviam e estavam precisando de uma outra estrutura para que fossem atendidas por outras estruturas, né? Sim. Então, continuando com os dez atendimentos. Falamos três até agora. Então, o matriciamento que a gente faz nas escolas, a gente faz uma vez por semana, a gente vai em cada escola, numa escola que marca antecipadamente, e estudamos seis casos daquela escola, sobre qualquer assunto que a escola compreenda que seja importante. Um caso de violência, ou um caso de abandono, ou então que a criança não está mais indo na escola. Então, dependendo dos casos, a gente compõe uma equipe, que é nós, a SMED, o CAPZ, o CRAS, o Conselho Tutelar, e a gente vê quem é que precisa ir naquela reunião, conforme os casos. E ajustamos esses atendimentos para que as crianças fiquem bem, tá? Temos, então, eu falei do apoio também, né? Que é o nosso carro-chefe das dificuldades de aprendizagem. Temos a educação especial presencial itinerante também, que são os casos de educação especial do município que não tem a educadora especial lá na escola, que agora nós temos bem poucas escolas que não possuem. Temos o serviço de psicopedagogia, que é para crianças com transtornos de aprendizagem específico, que são deslalia, dislexia, desgrafia, né? Então, temos um grupo de psicopedagogas que atendem essas crianças. Acho que falei todos, não sei quantos que eu falei até agora. Matriciamento, acolhimento de saúde mental, acolhimento familiar, apoio, educação especial, matriciamento, psicopedagogia, tá faltando três. Mas deu para perceber que o atendimento de vocês é bem amplo. Então, fala um pouquinho sobre a formação dessa equipe. Quem faz parte? Sim, aí nós temos também a psicologia, que eu esqueci, me desculpem. Meu Deus, a psicologia que faz maravilhas dentro do Praem. A gente, assim, no meio do... esquece, né? A fonoaudiologia, que também nós temos um trabalho de fono lá maravilhoso com as crianças. E temos também agora um novo programa que ainda está em andamento para atender alguns casos de automutilação e suicídio. Mas que nós estamos ainda elaborando, não está totalmente executado ainda, né? E os profissionais que nós temos, então? Nós temos um grupo grande de pedagogas, um grupo grande de psicopedagogas. Temos uma educadora especial para atender essa demanda das escolas que não têm educadores especiais. Temos orientadoras educacionais ali dentro, temos fonos, psicólogos. E temos esse grande vínculo com as instituições de ensino aqui de Santa Maria. UFN, FISMA e UFSM. Essas três, UFN, FISMA e UFN, são as principais que nos ajudam, né? E aí, com este quadro de estagiários, a gente consegue ampliar muito os nossos atendimentos, né? Graças a Deus. O que seria uma troca também, é aprendizado para os acadêmicos. E também é uma troca de experiências entre os profissionais que estão lá e para a comunidade também, né? Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Assim, nós temos a psicologia individual e a psicologia em grupo. Aquela individual para casos que a gente vê que não podem ser discutidos, né? Entre ninguém, entre psicólogo. Mas a psicologia de grupo, ela atinge crianças e adolescentes que estão passando por sofrimentos comuns, às vezes. E eles conseguem se contaminar positivamente nesses grupos, né? Porque a gente conduz para isso. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa de profissionais, assim. Essas 20 pessoas que estão vinculadas hoje comigo, concursadas, né? Elas são de uma disposição, de uma seriedade, de uma entrega a essas crianças, assim. É algo fantástico, sabe? Elas não medem esforços para fazer a mais sempre. Todas elas não fazem o seu básico, elas fazem sempre a mais. Então, a gente é uma equipe extremamente unida, ética demais nos nossos atendimentos. Cada criança que entra no Praem não sai de lá sem atendimento de maneira alguma. Então, nós temos um carinho por este lugar, por essas crianças que a gente atende. Que a gente vê que, às vezes, tu sentando com elas, conversando, um minuto já resolve muito da vida delas, né? Essas mães carentes também. Nós temos um projeto bem legal para ser aplicado também com os professores, para ajudar no sofrimento desses professores, que hoje estão bastante sofridos, né? Então, a gente tem vários sonhos, né? Várias utopias tentando ser realizadas. E, se Deus quiser, nós vamos ver. Uma das coisas que a gente estava tentando muito, durante muito tempo, era que os usuários pudessem ter direito às passagens para ir até o Praem. Então, depois de uma luta de anos da antiga coordenadora Erenita, nós conseguimos este ano, finalmente, depois de uma burocracia bem grande, a gente agradece até a equipe do administrativo, a equipe do transporte, da SMED, que nos ajudaram demais nessa conquista das passagens. Então, hoje, a gente não tem o porquê a criança não ir, né? Ela tem tudo de graça, ó. E onde é que fica localizada a sede do Praem? Por enquanto, se Deus quiser, a gente terá notícias um dia, né? De nossa saída, mas, por enquanto, nós somos muito bem recebidas pela equipe do COMEM, que é o Conselho Municipal de Entorpecentes, que fica na Euclides da Cunha, perto do Hospital da Brigada, ali. Então, nós estamos ali, por enquanto, é um lugar que eles ocupam também à noite, né? E nós estamos ocupando de dia. A equipe do COMEM são pessoas sensacionais, que nos ajudam, que permitem que a gente torne o lugar mais infantil, porque eles atendem pessoas adultas, né? Com programas de drogadição e álcool, né? E nós tratamos com crianças. Então, a gente infantilizou o lugar e, mesmo assim, eles nos deixam fazer aquilo que a gente quer. Então, é uma parceria bem legal com o COMEM. E existe uma expectativa para uma sede própria? A Lúcia Madruga, que é a nossa secretária, ela tem muita boa vontade de nos ajudar, ela nos proporciona inúmeras veias de saídas e entradas do PRAEI, né? Mas existe muito uma questão burocrática por trás disso, que tu sabes que é muito demorado, né, tudo isso. Tem uma questão de saber onde nos colocar para que os usuários possam melhor usufruir deste lugar, né? Tem toda uma questão também que envolve liberações da prefeitura, que não é fácil, né? Então, existe hoje uma equipe tentando isso, para que isso aconteça. Acredito que nós iremos para uma nova sede, sim. É um compromisso até que a Lúcia teve com a gente, assim, muito querida ela de nos ajudar nisso. Mas nós estamos aguardando este processo todo acontecer, né? Está todo mundo lutando por isso juntos, né? A gente sente que tem boa vontade de todos os lados. E seria possível uma parceria com a iniciativa privada para que esse processo da nova sede se concretizasse de uma forma mais rápida, mais ágil? Olha, a gente esteve na cidade de Passo Fundo há uns dias atrás, porque nós fomos olhar alguns projetos, que seriam uns projetos, assim, de qualidade lá na cidade, né? E um dos projetos que eles desenvolveram lá foi uma parceria com o Zafari. A empresa Zafari construiu uma escola modelo para eles no valor de 4 milhões e meio lá. O Praem, ele tem uma sede. A sede do Praem fica bem pertinho ali da escola Fátima, só que ele está depredado, né? Ele foi abandonado, está depredado. Então, nós já pensamos em tentar uma parceria com a iniciativa privada para remontar aquele lugar, né? Para fazer surgir de novo, né? Mas a gente precisa de mais urgência para sair dali, porque nós estamos com um fluxo muito grande de usuários e esse lugar que nós estamos não consegue mais ter coesão com a nossa necessidade. Então, a gente precisa sair dali. Mesmo que haja esse vínculo com a iniciativa privada para nos ajudar, nós vamos precisar sair dali antes disso, porque tu sabes que uma construção dessas demora muito tempo, né? Então, a gente precisa realmente ver isso tudo antes de procurar esse vínculo com a iniciativa privada, mas procurar o nosso lugar antes disso também, né? Quando tu fala em fluxo de pessoas, tu tem uma estimativa do número de usuários, o número de atendimentos agora no primeiro semestre ou por mês? Nós temos um programa dentro do Praem, que é um programa específico feito para nós. É muito bom, porque diariamente a gente tem os dados do Praem, né? Eu não vou me lembrar diariamente agora de dizer, porque não consigo ter tantas informações na cabeça. Mas a gente fez um relatório agora para a SMED recentemente e até eu me surpreendi com a quantidade de alunos atendidos, né? Não só nesses dez casos, mas quando as escolas nos chamam. Porque as escolas nos chamam em qualquer período para qualquer coisa que elas precisem de nós. Não é só nas terças que a gente vai nas escolas. A gente vai qualquer dia que exista um caso necessitando de nós. Nesse caso, vocês prestam uma consultoria para as escolas? Isso, uma orientação. Depende do caso. Cada caso é um caso. Tem coisas assim que tu não fazes ideia do que a escola necessita. Às vezes, de uma orientação para aquelas duas crianças que estão descobrindo uma sexualidade, a escola não sabe como conduzir isso, no sentido de que é bem mais sério do que a escola consegue. Então, precisa ter um parceiro ali para ajudar a escola, dar força nesses momentos. Então, casos de agressão, casos de violência, né? A gente está vendo hoje dois tipos de epidemias que chegam no Praí. Um deles é a epidemia de automutilação e suicídio e o outro de crianças pequeninas de três a seis anos com alto índice de violência. Então, nós temos sido chamados quase que semanalmente para atender esses casos de crianças com muita agressividade nas escolas. Crianças que batem nas professoras, que têm surtos durante a aula, que machucam os colegas, né? Crianças que, às vezes, tu não tem um dispositivo único para aqueles surtos e elas realmente estão muito violentas. Então, as escolas nos chamam muito para esses casos para auxiliar. Elas estão muito adoecidas, né? Porque aquela criança pequenininha, tu imagina, mas como uma professora não consegue com aquela criança? Mas é impressionante mesmo como elas mudam, elas modificam seus comportamentos, né? E a respeito da quantidade de atendimentos, que eu não respondi só para terminar, Então, para mim, também me surpreendeu no final deste semestre, quando a gente foi fazer o levantamento, nós já atendemos 1.012 crianças no primeiro semestre de 2019. É muita criança, que passou por nós de alguma forma, né? Nós temos o PSE, desculpa, me esqueci de falar deste programa maravilhoso que tem dentro do Praem, o Programa Saúde na Escola. A coordenadora deste programa é a Luana, só que eu não vou dizer o sobrenome dela, porque é terrível. Então, a Luana, ela visitou 57 escolas na cidade, na nossa cidade, e ela implementou o Programa Saúde na Escola em grande parte dessas escolas, não me lembro quantas antes dela tinham, mas ela conseguiu, assim, fazer um trabalho maravilhoso para que essas escolas aderissem ao programa. Então, esse programa tem 15 ações efetivas que eles têm nas escolas, né? De higiene, escovação, questão do óculos, que tem parceria com a FCM, valorização à vida. Então, são 15 ações que esse programa faz, né? E que, então, é um parceiro maravilhoso da gente, porque por este programa nós também conseguimos chegar mais perto das escolas, né? É um programa que faz também a articulação entre saúde e a escola. Juliane, vamos precisar fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre o Praem. Não saia daí! Dizem que os olhos são a janela da alma, então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Fique de olho na saúde. Fique de olho na saúde. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre o Programa de Atendimento Especializado Municipal. Juliane, que é a coordenadora do programa, está nos contando um pouquinho mais como se articula esse trabalho. Juliane, no primeiro bloco, nós falávamos um pouquinho de casos bem pesados, que tu trouxe, um relato, casos que às vezes a gente nem imagina que tem pertinho da gente, como casos de mutilação, casos de suicídio, com crianças, com jovens. Na tua experiência, que também é mestre em educação, doutora em educação, e está há algum tempo na frente desse projeto, qual o motivo, por que leva a sociedade a estar tão adoecida desse jeito? São várias razões. As crianças hoje, elas estão muito mais vulneráveis, porque nós trabalhamos demais. E os pais não podem se culpar por isso, porque o mundo solicita que a gente trabalhe para sustentar, para manter a nossa casa. Mas o problema é que a qualidade dos nossos vínculos também foi por água abaixo. A quantidade foi por água abaixo, a qualidade também. Então, os pais, muitas vezes, a gente faz esses atendimentos, essas crianças, por exemplo, que tentam suicídio, automutilação, no penúltimo sábado que a gente fez essa conversa, a gente percebeu que a maioria dos pais chegam em casa, tomam seu banho, fazem a janta, assistem televisão e a criança fica dentro do quarto. E ali eles não têm dimensão do que acontece. Então, tem até, a gente estudou bastante a respeito disso agora, tem um fenômeno que se chama Werther, que é quando as crianças conseguem se contaminar para que façam a mesma coisa que elas. Então, uma se automutila porque tem um problema, uma começa porque realmente tem um problema sério, que foi violentada, foi agredida, mas aí a outra toma a dor dela e acaba fazendo o mesmo porque não quer se sentir bem, já que a amiga não se sente. E aí vai sendo um fluxo, uma cascata que envolve a elas. Então, esse é um fenômeno Werther, que a gente chama. E a gente precisa estancar isso. Nós, no encontro que fomos em Porto Alegre, a gente percebeu que Santa Maria estava em 2018 no 15º lugar nessas questões de automutilação e suicídio. Hoje, se nós fôssemos ver, com a quantidade de casos que está chegando até nós ou a própria rede de saúde mental de Santa Maria, é alarmante o quanto cresceu no ano de 2019 esses casos. E nós vemos também que as pessoas vão amadurecendo e se tornando pessoas adultas doentes, cometendo atrocidades contra a infância. pais que não tiveram uma infância decente não conseguem reproduzir. Muitos conseguem superar a sua própria infância, mas outros acabam reproduzindo aquilo que tiveram de ruim. Então, acaba virando um ciclo vicioso. A gente precisa romper com isso. E a escola é o oásis dessa criança. Então, para além de ensinar conteúdos, é importante ensinar a ser humano, a ser gente, a ter valores. E a gente percebe que há um padrão de comportamento. Nós tivemos nesse curso um termo que se chama aleximia, se eu não estou me enganando, mas acho que é, em que essas crianças com automutilação e suicídio, elas têm um bloqueio de afeto. Elas não sentem afeto pelo outro e não se sentem afetadas pelo outro. Então, é meio que uma consequência de que elas não percebem o afeto. Elas não percebem o vínculo afetivo da forma correta. Então, elas não mantêm também. Por isso que, normalmente, as atritas são com a família, que é onde elas mais têm afeto, ou menos, às vezes. E a gente precisa entender este novo ser humano. Não adianta mais aquela velha frase Ah, mas no meu tempo não tinha isso. Não dá mais. Não dá mais para a gente acreditar no meu tempo. Eram outros tempos. A internet nos trouxe vários benefícios. Nós evoluímos em 10 anos o mesmo que evoluímos em 100 anos sem ela. E a gente precisa entender este novo sujeito que veio a partir da tecnologia. É um sujeito diferente. Então, a gente precisa retomar essas questões para descobrir como este avanço do ser humano pode ser usado para não adoecê-lo ainda mais, mas para curá-lo, para achar alternativas para essas doenças. Se a gente ver, por exemplo, o próprio Código de Doenças Mentais, o DSM-5, como ele aumentou esses casos, esses estudos de casos de transtornos mentais. Então, tudo isso é muito sério. E acaba afetando em todas as áreas do desenvolvimento da criança, da aprendizagem, do relacionamento delas na escola, do relacionamento delas na família. E quando um desses aspectos não estiver de acordo, a criança não tem uma aprendizagem e não tem o desenvolvimento como deveria ser, da forma como deveria ser. Sim, acho que ficou claro que a base é a família. A escola dá um suporte, mas a base é a família. Mas nós também temos que entender que a própria Constituição Federal e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, elas não colocam assim uma linha divisória entre família e escola. Eles dizem assim, que é a responsabilidade, a Constituição diz isso, que a responsabilidade de educar é da família, do Estado e da escola. Então, a responsabilidade é de todos, porque o professor, aquela velha frase que diz a mim cabe ensinar matemática e ao pai cabe educar. Isso já não existe, nunca existiu. O professor sempre educou seus alunos. O professor não chega na aula e despeja conteúdo, mas se ele vê uma criaturinha lá que está precisando de uma ajuda, ele vai, não faz isso, meu filho, isso está errado. Ele sempre fez isso. Então, o professor sempre foi parceiro da família, mas agora é legislação isso. Não quer dizer que o professor tem que ser responsável por educar aquela criança, mas tem que ser parceiro. Sempre foi, né? Mas, então, nesse sentido, a família tem a participação enorme, o professor também tem, né? Porque, principalmente, até o terceiro ano, nós, professores, somos meio que um mito para essas crianças. Eles nos amam, eles nos têm como modelo, como exemplo, né? Quantas crianças que a gente tem que não falam na escola porque ouviram do professor alguma coisa que afetou elas, né? Então, eles desenvolvem um autismo seletivo, né? Não falam em escola, mas falam em casa. E isso tudo por causa desse vínculo que foi afetado entre o professor e o aluno. Depois do terceiro ano, a gente acaba sendo mais um na vida deles, mas também nós afetamos demais a eles, né? Nossa forma de ser, a nossa forma de agir, positivamente ou negativamente, né? Eu tive a oportunidade de ver, um dia desses, uma menina dizendo que, em 2017, ela teve crises muito fortes de ansiedade pela quantidade de coisas que os professores exigiam dela. E que, às vezes, ela ficava ansiosa demais de desenvolver um TOC em função disso, porque esses professores não entendiam que ela tinha um limite para fazer tudo aquilo, né? E ela não conseguia dar para esses professores tudo o que eles esperavam dela. Então, acabou desenvolvendo um problema de ansiedade bem grande, né? Eu falei um pouquinho sobre a família, sobre os pais. Gostaria de saber se o PRAEM tem alguma iniciativa que envolva os pais, né? Que leve um pouquinho desse conhecimento que vocês têm sobre como lidar com as crianças, como agir em determinados momentos. Nós temos, a nossa maior preocupação é fazer a parceria com os pais. A gente não faz nada sem a família. Nós temos alguns pais, assim, que chegam, às vezes, nos falta algum dia, alguma passagem, e os pais vêm a pé, mas não deixam de ver, né? De tamanha felicidade. Nós temos várias ações com os pais. Temos duas pessoas que fazem o atendimento a esses pais enquanto a criança está no atendimento com os profissionais. Esses pais estão em um outro lugar, num salão lá embaixo, em que eles estão sendo orientados para trabalhar com essas crianças. Então, eles fazem um grupo de conversa e ali eles se autoajudam com uma pessoa responsável por direcionar. Então, elas fazem trabalhos manuais com esses pais, elas tomam chimarrão. Então, vira um grupo de amigos entre eles que naquele horário que a criança está em atendimento, os pais estão sendo orientados e ouvidos. Temos a psicologia para os pais, porque a gente faz o grupo da psicologia com as crianças e no mesmo horário os pais estão também reunidos para a psicologia deles. Então, nós também temos esse grupo e temos também um grupo de pais para serem orientados nessas questões de automutilação e suicídio, né? E o próprio acolhimento familiar que faz toda essa reorganização da família para a rotina da criança voltar aos eixos e a criança conseguir ter uma nova perspectiva de vida a partir da mudança da família nesse acolhimento familiar. E se tem alguma demanda que, por exemplo, os pais identificam em casa, ah, meu filho está com uma dificuldade no aprendizado ou meu filho está com algum problema psicológico, ele pode procurar o PRAE indiretamente ou é por meio da escola? Como é que funciona? Esse pai nunca vai deixar de ser atendido, né? Essas crianças, quando os pais percebem alguma coisa, eles têm que avisar, eles têm que entrar em contato, mas a nossa via de acesso é só a escola, tanto que quando a criança começa a entrar no nosso programa, o primeiro passo é com a escola. Então, o nosso vínculo, a responsabilidade pela criança é a escola, né? E a partir do momento que o nosso vínculo é com eles, então a escola nos passa. Esse pai, quando ele tiver essa suspeita, precisa entrar em contato com os professores, com a direção da escola e eles é que vão nos encaminhar. Então, a ficha de encaminhamento para o PRAEM só pode vir via escola. E tem alguma expectativa do tempo para esse atendimento acontecer? No início do ano, nós recebemos cerca de 770 fichas. Depois, durante o ano, essas fichas, nós já estamos em torno de 1.600 que já chegaram ao PRAEM. Essas 1.600 já foram atendidas cerca de 1.000, né? Vamos dizer assim, as outras crianças foram de outras coisas. Mesmo que os atendimentos no PRAEM é 1.012, mas eu acredito que ali no PRAEM não foram todos esses casos, foram casos de escola e tal, né? Então, o que acontece? No início do ano, nós fizemos uma avaliação destas fichas e separamos por necessidades. Então, essa ficha, a professora, a diretora marca lá para qual atendimento a criança está sendo encaminhada. A gente divide, então, conforme os atendimentos e vimos quais eram as prioridades de atendimento, os casos mais sérios. Aqueles casos mais sérios, nós chamamos imediatamente. Os outros casos, que também são sérios, mas que a gente não tem mãos e pés para abarcar tudo isso, então, nós fomos colocando numa demanda depois. Cada criança tem chance de duas vezes seguidas, sem justificativa, se ela não justificar por duas ausências seguidas, ela é desvinculada. Nós não estávamos mantendo essas duas vezes porque elas estavam sem as passagens. Então, a gente dava cinco vezes, né? Para essa criança vir ao atendimento. Agora, não. Com as passagens, então, é duas vezes a espera. Se não justificou, nem a escola justificou, a gente desliga. Então, é preciso que os pais também se comprometam de trazer essa criança. Agora, tem tudo, né? Tem as passagens, não tem o porquê não trazer. A gente nota pela tua fala que é um projeto bem amplo, deve ser um projeto bem oneroso. Ele é mantido pela Prefeitura. Ele é mantido pela Secretaria Municipal de Educação, que é a Prefeitura, né? Mas a gente tem muitas parcerias, assim, pessoas que nos doam muitas coisas, pessoas que doam folha de ofício, material de limpeza, coisas assim que, às vezes, a gente está precisando, né? Porque o lugar não é nosso. Então, por não ser nosso, implica que também nós, burocraticamente, não temos vias de algumas coisas, entende? Que teríamos se o lugar fosse nosso. Então, temos várias parcerias. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, parece impressionante, mas as coisas aparecem. Então, se alguém que está nos assistindo se interessou pelo projeto e quer doar, como é que faz? Ah, é só nos ligar que a gente vai e busca ou levar lá no Praem também, na frente da Brigada Militar, quase em frente ali, que aí a gente está ali para receber as doações. Sejam bem-vindas sempre. E o que vocês mais precisam, assim, hoje? Ah, hoje a gente precisa de materiais pedagógicos, né? Jogos. A gente precisa bastante de material de higiene, porque é um fluxo muito grande de pessoas que passam por ali, né? A gente precisa bastante de coisas que as crianças possam usar, como lápis, tesoura, folha de ofício, né? Coisas assim que a gente possa usar com as crianças. É mais ou menos isso, assim, que a gente tem a necessidade. Coisas simples, né? Que são simples de resolver. Para o próximo lugar, se a gente tiver, a gente tem poucos móveis, por exemplo, para levar também. Móveis também a gente precisa bastante. A gente tem coisas muito velhas ali. Por não estarmos no nosso lugar, ainda não teve o investimento que necessitaria, né? Porque vai ser investido quando a gente for para o nosso lugar, né? Então, se alguém quiser fazer qualquer tipo de doação, nós temos muitas pessoas que doam roupas também, que, assim, nós colocamos na frente e logo num dia já se vai tudo, né? Roupas, calçados, as pessoas nos doam bastante também. Material de comida também para as famílias, a gente doa para as famílias, cestas básicas, né? O que preciso for para ajudar essas famílias. Juliana, agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Com toda essa carga emocional pesada que tu lida todos os dias, né? Caso de suicídio, mutilação com crianças pequenas, né? Como é que é trabalhar nesse projeto? Eu amo o que eu faço. Sabes que eu já dei aula na universidade, eu já dei aula na escola pública, eu já dei aula na escola privada e, às vezes, eu paro e penso que nenhum desses lugares me deu o que eu tenho hoje. Assim, essa realização de estar ali em prol de famílias e crianças que não são vistas, às vezes, né? E que precisam de um olhar carinhoso, de uma fala, de uma conversa, de alguém que estique a mão, que fale, você é importante para mim. Então, eu fico muito feliz de estar recebendo hoje, né? De estar ganhando para isso e poder exercer essa função. E eu tenho essa equipe maravilhosa dentro do PRAEM. Todas elas têm um perfil de doação, de fazer a mais, de se entregar para essas crianças. A gente se emociona demais com as histórias, mas a gente precisa ter muito preparo, né? Então, esse lado humano da gente se desperta de uma forma muito bonita, mas a gente também precisa ter um certo afastamento para não se deixar também afundar com isso, porque, às vezes, são casos muito sérios que tu, nossa, né? Mas tu precisa ter esse acompanhamento uma da outra, né? Essa amizade, essa solidariedade uma com a outra que nos ajuda nisso daí. Então, eu hoje me sinto, assim, plenamente realizada com o que eu faço. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo e sinto que a equipe que eu tenho lá também é. Sinto, assim, que todos nós estamos bem lá. Estamos encaminhando para o final do programa, mas vou ter que deixar um espacinho pequeno para te falar com a comunidade, se quiser. Então, eu agradeço a Santa Maria, agradeço a Esmédia, a Gisele, a Lúcia também, né? O prefeito, que tem nos ajudado bastante, tem olhado por nós. Eu só tenho a agradecer pelo Praem existir na nossa cidade e eu gostaria que as pessoas conhecessem e nos ajudassem naquilo que pudessem e, principalmente, entendessem o quanto as nossas crianças precisam de um olhar carinhoso, preocupado, atento. Quando a gente coloca um serzinho no mundo, ele precisa ser feliz, né? Essa criança tem que ter direito de ser feliz. Que nós todos possamos nos unir para garantir essa felicidade e esse crescimento bonito, nobre, digno dessas crianças. Obrigada, Juliane, pela tua participação aqui. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz por poder divulgar o nosso trabalho. Muito mesmo. Nós que agradecemos. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da Cidadania. Obrigada pela sua audiência.